Seguinte, um fato muito curioso que eu tenho para compartilhar aqui com vocês e eu tenho certeza que alguns de vocês já viveram esse negócio que eu vou falar para vocês aqui. Mas antes, vai curtindo aí nosso vídeo, certo? Para dar uma ajuda no nosso canal e disseminar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e ativa a sineta do nosso canal, certo? Para você receber os alertas todos os dias dos nossos vídeos, às 7 horas da manhã, porque nós voltamos a este horário, né? Pois é. Seguinte, um fato muito curioso que eu acabei lembrando, no caso, hoje, porque eu estava escrevendo umas coisas, eu voltei a escrever à mão e eu adoro demais escrever. Tanto escrever como ler. Vocês podem perceber, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, essa minha estante aí. Isso daqui, tudo, isso aqui. Assim, ainda faltam alguns livros porque eu vendi e outros me perderam. Enfim, o que acontece? No caso, essa estante são 13 anos de leitura. Enfim, aí quem gosta muito de ler e escrever tem um problema que eu chamo de desequilíbrio intelectual. Por quê? Algumas vezes tem épocas que você está mais voltado, desviado para a leitura e outras épocas você está mais desequilibrado para a escrita. E eu tinha muito esse problema mais ou menos até 2016, 2017. E, assim, era louco, entendeu? Era bem louco. Por quê? Porque, às vezes, eu me preocupava com o meu ritmo de leitura, que é uma média de 25 a 30 livros por ano. O máximo eu já cheguei foi a 42 em 2014. Eu sempre tento bater os 50, mas nunca consigo. Enfim. E, quando eu era na parte de escrita, quando eu sempre tinha os meus cadernos, eu ficava pensando, poxa, cara, será que eu vou conseguir pensar e ter clareza suficiente para poder terminar essa escrita, que sempre, na maioria das vezes, são poesias, e, consequentemente, terminar esse caderno para começar um novo? Pois é. E eu estava pensando justamente nisso daí hoje, entendeu? E é apenas uma mera curiosidade aqui que eu estou colocando para vocês, porque eu gosto muito de ler e escrever. E quem gosta muito também de ler e escrever, não sei se você tem esse hábito aí ou conhece alguém que tenha, tem muito desse desequilíbrio intelectual. Ou seja, às vezes você está muito desviado para escrever, outras vezes para ler. Então, você precisa tentar equilibrar. Mas nem sempre você consegue equilibrar, justamente porque sempre desequilibra para um lado. Enfim. Então, é isso. Essa foi a curiosidade de hoje sobre mim. E curte, compartilhe e dissemina esse vídeo para o máximo possível de pessoas. E até o próximo episódio. Não se esquece, ó. Lava as mãos aí. Se previne desse coronavírus, viu? E logo, logo tudo isso vai passar. Até mais.